Deixa eu entrar na guia anônima, a guia anônima aparece coisa que eu não vi, deixa eu ver... Ô gente, eu instalei um negócio no meu GTA, que as mortes ficam mais dramáticas, sabe? Vou mostrar pra vocês, olha que jeitado rapaz, olha aqui, vou mostrar só um cortezinho, depois vocês vão lá ver o vídeo. De anime, vamos assistir de anime, boa, só parar de rodar anúncio. Os pessoal do YouTube que fica colocando anúncio aqui, né gente, esse Paulinho louco aí é um... É um mercenário mesmo, palhaço. Olha aqui, olha como é que fica a morte, cara. Olha aqui. Ah, fica né? Ah, louco né? Fica foda, fi. Ó. Da hora. No complexo, acho que não pega, mas eu pedi pra eles liberarem esses mods, pessoal. O jogo fica muito louco, cara. Deixa eu colocar o de anime. De anime é muito bom. De anime. Paulinho louco e Red cantando... Não, vamos pegar um sacaniano aqui, ó. Paulo, Paulinho louco, pega índio e Red beira-mar fazendo troca-troca, animação. E aí, Paulo? Estão fazendo o que é parado aí? Ah, cara, a gente acabou de se botar. Tá traindo o Coringa, né? Que a gente acabou de me botar, tô de olho, tô de olho. Né, cara? Cara, que isso, cara? Eu só não tinha visto não. Eu só não tinha visto não. Ai, preto! Ai, preto! Ai, preto! Ai, preto! Ai, papi! Ai, 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 mamãe, mamãe! Mamãe! Ai, meu amor! Que isso, cara? Quer queira queira um pouquinho mais de hora, pera. O Paulo não vai saber de nada. Vai! Vai, Henrique! Vai! Que Deus! Traíra! Que isso, cara? Traíra fila da puta! Que isso, cara? Eu só quero ficar de boca! Eu tiro meu olhar! Ai, eu quero travessas. Que isso, muito bom, cara! Muito bom! Adorei! Muito bem feito! No final aqui eu da... Muito bom! Parabéns aí de anime! Muito bom, cara! Que isso, Bagual dando a saudação para o Rei Paulo. Cara, ele tá levando a sério isso mesmo, cara! E isso é muito bom, cara! Ele tá levando a sério mesmo! Meu Deus do céu! Cara doido, cara! Que que... Vamos lá! Cara! Não, não, não! Eu não vou dar coisa pra conseguir ver isso! Pessoal, quantos anos vocês que estão assistindo a live tem? Só pra eu ter uma ideia! Não tô querendo me desmerecer! Não tô querendo me desmerecer! A maioria aí tem mais de 18 anos! Vocês perceberam que nós dá risada disso, cara? O que que é mais... Vocês perceberam que a gente dá risada disso? Um boneco com a cara larga, parecendo uma... Cara quadrada, na verdade, né? Parece uma lata de tinta! Com um monte de mural num jogo! Um personagem extremamente narcisista! Egoísta! Ignorante! Psicopata! Cusão! Cheio de coisa dele na favela! O pessoal saudita ele! E tudo isso não se esqueça aí! No jogo! E a gente racha o bico, cara! Acho que a gente é besta, né? Oh! Oh! Que isso? Majestade! Oh! Eu cheguei! Não, pera aí! Muito, muito bem! Oh! Majestade! Oh! Proteja! Esse beco! E abençoai as minhas vendas! Oh! 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 Ai! Eu cheguei! Oh, índio! Esperneia! É hora do agradecimento e da benção! Oh! Majestade! O beco está em boas mãos! Eu estou aqui para honrar! Honrar! A boqueta do pau! Fique tranquilo! Que coisa de louco! E... Espernear! Oh! Não, pera! Isso é vergonha alheia demais! Meu Deus! Majestade! E... Espernear! Oh! Majestade! Fique tranquilo! Abençoai! O beco! E glória nas vendas! Bate cajado! Bate! Bate cajado! Bate! Gente do céu! E o engraçado... É que ele faz live com o retorno de quem toca baixo, cara! Toca bateria, sei lá o que que... O que que é isso? faucet! Pais! 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 Tchau, tchau!! Tchau, tchau! Tchau!